Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, gente? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 29 de junho de 2020. Vamos às notícias. Testes de vacina contra o Covid-19 mostram completa eficácia de frutos chineses. Prefeitura do Rio libera jogos com público a partir do próximo dia 10 de julho. Você vai conferir os resultados dos três times grandes do campeonato Carioca. Os três jogos envolvendo times grandes, na verdade. Botafogo, Fluminense e Vasco. Muito bem que teve um outro. Muito bem que teve outro jogo, mas não envolveu time grande. A prioridade da imprensa é envolver time grande. Inaugurado o Centro de Acolhimento LGBTQIA Reta final para se acertar com o Leão. A declaração do Imposto de Renda pode ser enviada até as 11h59 da próxima terça-feira. Contribuíde que perder prazo para pagar a multa que varia entre 165 e 74 e 20% do imposto devido. E no WhatsApp, duas notícias que serão desmentidas para você. Caseiro do sítio onde estava aqui, o Ayser é encontrado morto. E ainda, uma outra notícia que será desmentida. Carlos Alberto Decotele, ministro da Educação, chamou Miriam Leitão de Miriam Leitor. Estas notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho, que já está no ar para você. E você, já deu seu like bem gostosinho? Não? Então, fazer o seguinte. Dá um like. Isso mesmo. Dá um like daqui bem gostoso. Para depois eu ficar famosão no YouTube. Para depois eu ficar famosão nas redes sociais. Para depois eu ficar famosão na internet. Quem sabe até no rádio, na TV, enfim. Dê o seu like nos meus vídeos. E, olha, fala em meus vídeos. Olha aí, meu canal novo. Canal André Mourinho. Tá? Canal André Mourinho. Para você ver os meus vídeos. Os vídeos que eu posto no YouTube. Incluindo as nossas lições do Jornal André Mourinho. Então. Vambora? Bora fazer o seguinte. Bora ativar o sininho. Para receber as notificações dos meus vídeos aleatórios. E dos vídeos do nosso Jornal André Mourinho. O Jornal cheio de notícias até o fim. Certo? É isso aí. Combinado? As notícias, por favor. Testes de vacina contra a Covid-19 mostram completa eficácia. Diz o grupo chinês. Grupo também disse ter construído uma fábrica em Pequim. Com capacidade de produzir até 120 milhões de unidades da vacina a cada ano. São Paulo. O grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group. CNBG. Informou neste domingo, dia 28. Que uma vacina contra o novo coronavírus em desenvolvimento pela empresa. Se mostrou capaz de imunizar todas as pessoas que receberam as doses. Participaram desta etapa 1.120 indivíduos. Sendo que todos produziram anticorpos contra o vírus causador da Covid-19. Com referência a produtos similares no passado. Combinados com dados humanos existentes. Sugerisse inicialmente que a nova vacina desenvolvida. Seja segura e eficaz. Diz o texto publicado pela CNBG. Ou CNBG. Na rede social chinesa WeChat. Na nota. O grupo também disse ter construído uma fábrica em Pequim. Com capacidade de produzir até 120 milhões de unidades de vacina a cada ano. Inaugurado o Centro de Atendimento LGBTQIA. Unidade tem 50 vagas para pessoas em situação de rua. Projeta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Neste domingo, em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA. A Prefeitura inaugurou um Centro Provisório de Acolhimento CPA. Exclusivo para pessoas LGBTQIA em situação de rua. O CPA, que faz parte de um projeto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. SMA, SDH, em conjunto com a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual. CEDS, Rio. Fica na rua Tenente Póssolo, ou Póssolo, como queira, no centro. E tem 50 vagas. Ou Tenente Póssolo, enfim. Para usufruir do Centro de Acolhimento. A população pode procurar pelo Serviço de Assistência Social. Serviço de Referência da Assistência Social, CRAS. Ou também solicitar via WhatsApp para a SEDES, CEDS. Cujo telefone é o 21-2976-9186. Repetindo, código 21, que é do Rio de Janeiro. E o telefone é 2976-9186. Na inauguração do Centro Provisório, o Coordenador Especial da Diversidade Sexual, Nélio Georgine, destacou a importância do novo espaço. O abrigo com vagas direcionadas para o público LGBT chega em um dos momentos mais críticos que passamos. Diante da crise da Covid-19, esse grupo também foi fortemente atingido, disse. Paula de Oliveira Gomes da Silva, de 30 anos, comemorou a inauguração do CPA. Estou gostando dessa iniciativa da Prefeitura. Já vira esse espaço só para nós, que somos excluídos da sociedade. Aqui é um lugar que vamos ficar bem acolhidos e mais à vontade. Eu estava antes, no Rio Acolhedor, na Ala das Mulheres. Mas, com essa inauguração, agora temos o nosso próprio espaço. Afirma a transsexual. Fernanda Gaspar, que também é trans, reafirmou a importância de um projeto de acolhimento. Tenho 45 anos, sou de São Paulo e estou no Rio há cerca de 9 meses. Eu morri na Itália por 11 anos e, no final de 2019, fui deportada. Fiquei em situação de rua e resolvi procurar um abrigo. Fiquei no centro de recepção da ilha 2 meses e depois fui para o Rio Acolhedor. Nesses espaços, quando ficamos juntos com outras pessoas, tem muito preconceito, muita homofobia. Não há privacidade nem na hora de tomar banho. Então, estou achando muito bom este novo espaço. Outras ações, por conta do dia do orgulho LGBT, QIA, além da inauguração do CPA, outras ações também foram planejadas. Na Rio está a maior roda gigante da América Latina, uma bandeira arco-íris, símbolo da luta por igualdade de gênero e orientação sexual, seria hasteada. Mas, por conta do mau tempo, a iniciativa foi adiada. A bandeira foi hasteada no novo CPA do centro e a equipe do Parque Rio está e informou que está avaliando uma nova data para a iniciativa. E agora os resultados dos campeonatos, ou do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Calma, daqui a pouquinho. Lá antes, a notícia da Prefeitura do Rio. Esporte. A Prefeitura do Rio libera jogos com o público a partir do próximo dia 10 e estádios vão poder contar com um terço da capacidade. Os estádios do Rio de Janeiro vão poder receber público em jogos de futebol a partir do próximo dia 10. A Prefeitura autorizou a volta dos torcedores aos estádios em medida publicada neste sábado no Diário Oficial. Os estádios só vão poder receber um terço de sua capacidade em seu primeiro momento. Antes da paralisação do futebol brasileiro, a última rodada da Faça Rio do Caioca no dia 15 de março já foi disputada com portões fechados. O retorno do Caioca no noelo entre Flamengo e Bangu também foi realizado desta maneira. Assim como vai acontecer nos próximos jogos do Estadual até o próximo dia 10. Confia a medida. Aberto com restrições. Centro de treinamentos esportivos aberto a treinos sem público, sendo vedado uso de sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Competições esportivas com capacidade simultânea máxima de um terço, sem ultrapassar a regra de 4 metros quadrados por pessoa. Venda de ingressos somente online ou caixas de autoatendimento. Atividades de lazer e esporte em piscinas. Vedado compartilhamento de objetos. Clubes, associações e pódromos, quadros de aluguel e congêneres abertos. Vedado esporte de contato. Continuam fechados escolinhas de treinamento. Continuam vedados eventos em espaços fechados. Agora sim os resultados do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vasco da Gama. Cano faz 3 no primeiro tempo e Vasco derrota o Macaé em São Januário. Cruz Maltino levou o melhor neste domingo pela Taça Rio. O Vasco está vivo na Taça Rio. Segundo turno do Campeonato Carioca. Em dia inspirado do atacante argentino Herman Cano, que anotou os três gols dos mandantes, o time do técnico estriante Ramon Menezes venceu o Macaé por 3 a 1 no estágio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada. O resultado positivo deixou o Vasco na terceira posição do Grupo B com 5 pontos. Um a menos do que o vice-líder Madueira, derrotado pelo Vicente por 2 a 0. O Macaé, por sua vez, caiu para a sexta e última colocação com 3. O primeiro tempo foi de Herman Cano. Ele começou a brilhar aos 12 minutos, após Yago Pikachu ser derrubado na área por Vladimir. Na cobrança de pênalti, o argentino bateu firme no lado direito e não deu chances ao goleiro do Macaé. Aos 20 minutos, Cano aproveitou o chute torto de Benítez e fez de carrinho o seu segundo gol no jogo. O Macaé acordou aos 34. Alexandre cabeceou com perigo, mas Fernando Miguel fez uma grande defesa. No lance seguinte, porém, o goleiro do Vasco falhou e Jones diminuiu para os 20 centímetros. A alegria dos visitantes, no entanto, não durou muito. Cano aproveitou o rebote e marcou mais um aos 42 minutos. Ele chegou ao oitavo gol na temporada, segundo ou melhor, sendo o quinto no Campeonato Caioca. O artilheiro ainda acumula dois gols na Copa do Brasil e um na Copa Sul-Americana. O segundo tempo foi mais tranquilo, com destaque para as substituições. No Campeonato Caioca, os clubes estão autorizados a mexerem cinco vezes cada. O primeiro grande lance de perigo foi aos 27 minutos, quando o Andrei acertou a trave. Sem novas chances, o Vasco garantiu o triunfo. Na quinta e última rodada da Torça Rio, o Vasco fará confronto direto contra o Madureira novamente em São Januário, nesta quarta-feira. No mesmo dia, o Macaé receberá o Fluminense. Retorno Glorioso Botafogo dá aula e goleia a Cabo Friense por 6 a 2. Pedro Raul, Luiz Henrique e Caio Alexandre foram os destaques alvinegros. O jogo foi marcado por gesto antirracista em campo. O Botafogo não queria ter voltado a disputar uma partida oficial na manhã deste domingo, mas, uma vez em campo, a equipe levou a sério e fez muito, muito bonito. Apesar de pouco tempo de treinamentos, a organização foi visível e o alvinegro goleou a Cabo Friense por 6 a 2 no Newton Santos, após mais de três meses de paralisação. Pedro Raul, que marcou dois gols, Cícero, Bruno Nazário, Luiz Henrique e Caio Alexandre marcaram para o Botafogo. É na São Caioca que Diego Salles fizeram para o time de Cabo Friense. A volta foi marcada por um Botafogo em tom de protesto. O time entrou em campo de preto e, ao primeiro toque na bola, ajoelhou o gramado. O uniforme e o gesto foram em apoio à campanha antirracista a vida das negras importam. A beira do campo, o técnico Paulo Alto Oi, se ausentou em outra manifestação, esta, contra a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Perde. O Tribunal de Justiça Esportiva, TJD do Rio de Janeiro, havia punido Alto Oi por críticas à federação. O treinador ganhou liminar favorável na noite de sábado, mas decidiu não comandar o time. René Weber o substituiu. O Botafogo abriu o placar logo aos três minutos, quando Luiz Henrique avançou pelo flanco esquerdo, invadiu a área e bateu o cruzado. Flanco quer dizer a área, tá, gente? Pedro Raul, com o falho de centroavante, se esticou para marcar. À esquerda foi o forte alvinegro. Aos 14, na linha o Barcelos cruzou e Luiz Fernando cabeceou na trada. O segundo gol veio aos 38. Se isso, ele recebeu bola falha da área e a riscou. Ela desceu no defensor cabofriense antes de entrar. Segundo tempo de superioridade. A cabofriense, que teve problemas financeiros por conta da pandemia e reincidiu o contrato de quase 10 atletas, voltou valente no início do segundo tempo e diminuiu logo aos 4 minutos. O ação cruzou pela direita e Emerson Carioca subiu, mas subiu mais os zagueiros, cabeceando no fundo das redes. A resposta dos ônibus da casa veio rapidamente aos 8. Bruno Nazário, até então, apagado na partida, deu um belo passo para Pedro Raul. O atacante, livre na área, chutou o cruzado e ampliou o marcador. Aos 15 de pênalti, Diego Salles voltou a deixar a cabofriense com um gol de desvantagem. O time chegou perto de empatar, mas o cansaço bateu. A partir daí, só deu o Botafogo. Bruno Nazário recebeu bolas de Caio Alexandre e marcou o quarto do Botafogo aos 29. Cinco minutos depois, Luiz Henrique avançou pela esquerda, deixou o adversário para trás e bateu bonito. Sem chance, só goleiou o Jorge. Ainda daria tempo ao Caio Alexandre, que entrou muito bem, marcar os 46 em um belo chute colocado no ângulo. Um retorno de gala do Glorioso. Fluminense. Na reestréia de Fred, o Fred, tricolor, leva a sacoagem. Na volta aos campos e na reestréia de Fred, o Fluminense foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0. Gols de Saulo Mineiro, dois gols, e Pedrinho, no Newton Santos, pela Taça Rio. O lateral Egídio foi expulso. Logo aos 15 minutos, Aldar matizou a voadora em Wollison. O time perdeu para o Flamengo. A liderança é Geraldo Carioca. Líder do grupo B, com nove pontos, o tricolor está praticamente classificado. Aparece em sinais na Taça Rio e volta a jogar na quarta-feira diante do Macaré, em Bacaxá, na região dos lagos. O Voltaço, em segundo, com sete pontos, pega o Rezende e depende só de si para avançar. Muito bem, vai começar o Notizab. Quais notícias que serão desmentidas para você? E a primeira notícia a ser desmentida é Caseio do sítio onde estava K.O.S. é encontrado morto. Foto mostra que Caseio do sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, onde estava Fabrício K.O.S. foi encontrado morto. Isto é a queima de arquivo. A prisão de Fabrício K.O.S., ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deu uma balançada no cenário político brasileiro. Um dos motivos para isso foi o fato de ele ter sido encontrado na casa de Frederic Wassef, ou Frederic Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro. No meio disso, uma foto tem intrigado algumas pessoas no WhatsApp. Acompanhada de uma mensagem com o seguinte teor, Caseio do sítio onde estava K.O.S. é encontrado enforcado. começou a queima de arquivo. A foto mostra um homem enforcado e levanta suspeitas sobre o assunto. Agora vamos falar sério. A foto mostra que Caseio do sítio onde estava K.O.S. foi encontrado morto. Será que uma foto foi capaz de mostrar que Caseio foi encontrado morto no sítio onde estava K.O.S.? A mensagem circulou com muita força na internet e levantou suspeitas sobre o assunto. Mas será que a foto em questão mostra o Caseio do local em Atibaia onde estava Fabrício Queivares? A resposta é não. Calma aí que a gente vai explicar tudo para vocês. De cá, a mensagem já nos causa muitas desconfianças. Afinal, ela tem características de boatos online como ser vaga, alarmista, com erros portugueses e não cita fontes confiáveis. Ao buscar sobre o assunto morte do caseiro do local onde estava K.O.S., nada encontramos em fontes confiáveis. Vamos assassinar. Se de fato o homem que chegou a confirmar que Fabrício Queivares estava há um ano na casa de Frederico Wassef tivesse sido encontrado morto, não seria lógico que o caso vivesse notícia? Realmente seria, né? Então... Sem respostas para o assunto, resolvemos buscar pela origem da foto. Não demorou muito para descobrirmos que ela ilustra outro caso. A foto é de um caso de 2015 ocorrido na cidade de Piaçabuçu, em Alagoas, em que um homem de 63 anos tirou a própria vida. Um blog local de notícias registrou o caso que normalmente não é registrado na mídia e publicou a foto, algo totalmente condenado. condenável. Nem precisávamos de todo esse caminho para saber que a história em questão que envolve o caseio do Queiroz é falsa. Isso porque muitas das versões da história tem uma surpresa quando você clica na imagem. A foto do negão do WhatsApp. Aquele que mostra os atributos do WhatsApp. Resumindo, a história que aponta que o caseio do local em Atibaia, no interior de São Paulo, onde estava Fabrício Queiroz, foi encontrado morto, é a falsa. Na realidade, estão usando uma imagem horrenda para divulgar a foto do negão do WhatsApp. fim. Eita, mas é cada artista que aparece que sobe. Eita, mas... Maltrontista que serve. Desmentida. Carlos Alberto Decotelli, ministro da Educação, chamou Miraleitão de Miraleitor. O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, já fez uma publicação no Twitter, debochando a jornalista Miraleitão. Ele a chamou de Miraleitor. A troca do Ministério da Educação tem gerado diversas informações falsas na internet. Na semana passada, tivemos desmentir alguns boados que falavam do ex-ministro Abraham Weintraub e hoje vamos falar de uma história envolvendo o novo ministro, Carlos Alberto Decotelli. De acordo com o Prinsky, se for na internet, Carlos Alberto Decotelli já fez declarações misóginas e com apologia à tortura no Twitter. A prova seria um post no qual ele teria chamado a jornalista Miraleitão, que foi torturada durante a ditadura, de Miraleitor. Vamos conferir as duas versões da história que circulam online? A primeira, misoginia e apologia à tortura. Carlos Alberto Decotelli fez postagem com alusão ao uso de uma cobra por oficiais do exército na sessão de tortura contra Miraleitão. Além disto, o novo ministro chama a jornalista de Miraleitão. Eis o nível na canalícia do novo ministro da Educação no governo Bolsonaro. E agora a segunda versão. Todos conhecem o depoimento da jornalista Miraleitão. Durante a ditadura ela foi presa grávida e colocada em uma cela junto com uma cobra de boia. Não é preciso dizer mais nada. Recentemente o senhor Carlos Alberto Decotelli não gostou de alguma coisa que me inscreveu e postou. Mantenha a pontuação e acentuação originais. Minha leitora é muito patética. Essa senhora tem de ser interditada. Acho que a de boia afetou seus neurônios. É uma declaração semelhante a de Jair Bolsonaro quando elogiou com o anel brilhante ULSTRA fazendo brincadeira com as torturas que praticava. Carlos Alberto Decotelli acaba de ser nomeado ministro da Educação. Dá nojo. Agora vamos à verdade. Carlos Alberto Decotelli ministro da Educação chamou Mia Leitão de Mia Leitora? As mensagens com os supostos prints se espalharam com muita força na internet. Mas será mesmo verdade que o novo ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli fez as tais publicações um tanto quanto deselegantes sobre Mia Leitão? A resposta é não. O que não falta na internet são fake news relacionados a supostos tweets de autoridades. Em alguns casos tratavam-se de montagens. Em outros casos tratavam-se de perfis falsos. No caso da história de hoje temos um caso de perfil falso ou perfil fake. A solução está justamente em uma publicação essa sim verdadeira do ministro da Educação via Twitter. A pasta apontou que o ministro Carlos Alberto Decotelli não tem perfil no Twitter. O Ministério da Educação informa que o novo ministro da pasta Carlos Alberto Decotelli não possui perfil na rede social Twitter. Todas as contas registradas com o nome do ministro são portanto falsas disse a mensagem. Resumindo a história que aponta que o ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli fez publicações ofensivas a jornalista Daniela no Twitter. O perfil em questão é fake e o próprio MEC esclareceu isto. E a última do Jornal André Mourinho Jornal contribuinte segundo a Receita Federal. Em 2020 o Fisco espera receber 32 milhões de documentos em todo o país. Já no Estado do Rio até quinta-feira cerca de um milhão de pessoas ainda não tinham enviado a declaração. Contudo, vale ressaltar que quem perder o caso está sujeito a multa com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Mas afinal, quem é obrigado a fazer? A declaração do Imposto de Renda 2020 referente ao ano base 2019 deve ser entregue por quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado e equivalente a R$ 2.196,90 por mês incluindo o décimo terceiro. Para saber as outras categorias obrigadas a prestar consultas consulte no Jornal O Dia ou no site do Jornal O Dia. A tabela está dentro da matéria reta final para se acertar com o leão. O contador e conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade CFC Adriano Marrocos ressalta que quem deixou a declaração para a última hora precisa ter mais cautela para encher os dados. Neste momento é mais importante não deixar de entregar a declaração por causa da multa mas não deixe de informar nenhum rendimento porque os informes de rendimento que você recebe do empregador bancos corretoras clínicas médicas e escolas já foram entregues por essas empresas à receita então o órgão já sabe quanto você recebeu e a quantia que gastou em hospitais e clínicas por exemplo O Fisco está apenas esperando que você confirme que você confirme estas informações de lançar de lançar nenhuma informação esclarece Inclusive portanto Universitários tiram dúvidas sobre o imposto de renda. Quem ainda está com dificuldade para preencher a declaração na última hora pode sanar dúvidas por meio de atendimento virtual gratuito feito pelos núcleos de apoio contábil e fiscal, Nafes, de Ciências Contábeis, da Universidade de Taça de Sá. Os alunos supervisionados por professores explicam sobre o preenchimento, o envio da declaração e a eventual retificação. A Universidade disponibiliza recibo e comprovantes do documento. Segundo Cláudia Marquioti, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis da Estásio, entre amanhã e terça-feira deve acontecer uma força da Eva para prestar os atendimentos. Após o envio da demanda do contribuinte, o Nafes retornará para ele e dependendo do conhecimento e da tecnologia que a pessoa tem acesso, a instituição de ensino oferece a opção de fazer uma chamada pela plataforma TEMS. Além disso, as dúvidas podem ser elucidadas por e-mail ou WhatsApp. Os interessados podem entrar em contato pelos e-mails referentes às unidades Tom Jubim na Barra da Tijuca, R9 na Taquara, Madureira, Nova América e ainda é o Castilho, Queimados, Teresópolis e Andrannus Reis. Os e-mails você confere dentro do Jornal O Dia, no site do Jornal O Dia. Tá bom? O próximo lote sai no dia 30. Em 2020, o pagamento da restituição do Imposto de Renda acontecerá em 5 lotes, de maio a setembro. O primeiro foi liberado em 29 de maio e o segundo está previsto para ser pago no próximo dia 30. Já o terceiro está estimado para o dia 31 de julho, o quarto para 31 de agosto e o quinto e último para o dia 30 de setembro deste ano. É importante lembrar que idosos a partir de 60 anos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, além de professores com o magistério como maior fonte de renda, têm prioridade para o ressarcimento. A data de envio da declaração também influencia na restituição. Quem declara primeiro pode ser restituído mais rápido. Vamos conferir como fazer a retificação. O contribuinte que percebeu algum erro ou inconsistência deverá fazer a declaração ao retificador em até 5 dias para atualizar ou adicionar rendimentos. O mesmo vale para quem não conseguiu reunir todos os documentos e enviou a declaração incompleta. Conforme a Receita Federal, a retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a interiormente. Desta forma, precisa conter todas as informações anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias, assim como as informações adicionais, se for o caso. Mas, se a declaração já estiver em fiscalização, não será possível retificar. Ainda, segundo o órgão fiscal, o contribuinte com a declaração retida em malha, que tenha agendado o atendimento, não poderá retificar a declaração depois de entregar os documentos. O consultor tributário e presidência, a Fradema Consultores Tributais, Francisco Arrigui, explica como fazer a retificação. Na plataforma da Receita, clique em Identificação do Contribuinte e depois escolha a opção Declaração Retificadora. Assim, o sistema já puxa os seus dados. Então, precisa ir apenas na informação que deseja ser modificada ou acrescentada. em Dica. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Aqui falou André Amorim. E esta foi a mais uma edição do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 30 de junho, se os anjos do Senhor permitirem. E se Deus quiser, obviamente. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoado a cobertura de recalco com vocês, viu? Assim é, Aba Pai. Fui.